Música Vestibular M 2013, questão 9 Seja o número complexo z igual a essa fração aqui, cujo numerador é só o a e o denominador é a expressão i vezes b vezes 1 mais ib ao quadrado onde a e b são números reais positivos e i é a raiz quadrada de menos 1 sabendo que o módulo e o argumento de z valem respectivamente 1 e menos pi isso medido em radianos, o valor de a é então o que a questão te fornece é um número complexo escrito de uma forma um tanto quanto estranha porém, para esse mesmo número complexo a questão te fornece os ingredientes que são utilizados na sua forma trigonométrica que são o seu módulo e o seu argumento então uma estratégia interessante para que a gente resolva essa questão é igualar essa expressão aqui que ele deu para z com a forma trigonométrica de z porque a forma trigonométrica de um número complexo envolve somente o seu módulo e seu argumento e ele deu esses dois valores então nós temos o seguinte resolução dado z, número complexo podemos escrever z igual ao seu módulo que multiplica o cosseno de θ mais i vezes o seno de θ onde o módulo é indicado pelo número complexo entre barras e nós estamos indicando aqui o argumento pela letrinha θ assim temos o seguinte a expressão que ele deu que define z é igual ao módulo de z que é 1 vezes cosseno do argumento que é menos π mais i seno do argumento que também é menos π então é interessante que você saiba calcular o cosseno e o seno de menos π para tanto você recorre ao ciclo trigonométrico e observa que menos π você marca aqui no sentido horário já que é um ângulo negativo e você sai aqui da origem e anda meia volta chega nesse ponto aqui a abcissa dele é menos 1 então o cosseno é igual a menos 1 e a ordenada dele é 0 então o seno de menos π é 0 que a gente colocou aqui como i vezes 0 é 0 sobra só 1 vezes menos 1 do lado direito fica só menos 1 então nós temos o seguinte essa expressão que ele deu que define o número complexo z é igual a menos 1 então nosso número complexo é igual a menos 1 e nós vamos utilizar essa igualdade para determinar o valor de a e o valor de b também mesmo que ele tenha só pedido o valor de a já concluímos que nosso número complexo que é dado por a dividido por ib que multiplica 1 mais ib ao quadrado é igual a menos 1 e agora vamos manipular essa igualdade de maneira a obter a ib veja primeiro eu decidi expandir esse quadrado ficou assim o quadrado do primeiro que é o próprio 1 mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo então 2 vezes 1 vezes ib mais o quadrado do segundo como o segundo é ib ficou ib ao quadrado observe que dessa linha para a seguinte eu fiz o seguinte o 1 é o elemento neutro da multiplicação então 2 vezes 1 vezes ib é o mesmo que ter só 2 ib agora aqui onde tem ib ao quadrado como i ao quadrado é menos 1 ficou com sinal de menos aqui e o b ao quadrado está bem aqui dessa linha para a seguinte eu distribuí o ib ib vezes 1 é o próprio ib ib vezes 2 ib você tem o seguinte o i com o i fica i ao quadrado que é menos 1 então sinal de menos aqui o b com o b b ao quadrado então você tem b ao quadrado bem aqui e o 2 eu repeti repare que o sinal ficou negativo pelo produto de i com o i que dá menos 1 menos com mais menos ao distribuir ib com aqui b ao quadrado a gente tem o sinal de menos a gente repetiu o i ib que multiplica b ao quadrado é b ao cubo agora eu multipliquei em cruz lembrando que o menos 1 é o mesmo que a fração menos 1 dividido por 1 ora 1 vezes a é a e toda essa expressão ao ser multiplicada por menos 1 cada uma de suas parcelas tem seu sinal alterado então onde tinha menos ib ao cubo ficou ib ao cubo positivo onde tinha menos 2b ao quadrado ao ser multiplicado por menos 1 ficou mais 2b ao quadrado onde tinha ib ao ser multiplicado por menos 1 ficou somente menos ib seguindo em frente eu resolvi colocar i em evidência por quê? porque dessa forma nós estaremos evidenciando a parte real e a parte imaginária do número complexo que aparece aqui na direita então colocando i em evidência dessa parcela vem b ao cubo que está aqui e dessa parcela vem menos b que está aqui só o que resta é mais 2b ao quadrado que eu repeti bem aqui essa igualdade aqui é equivalente a essa outra por quê? eu pude passar 2b ao quadrado que está positivo para o lado esquerdo foi menos 2b ao quadrado então reuni com esse a aqui então ficou a menos 2b ao quadrado e esse cara aqui ao mudar de lado passar para o lado esquerdo ficou com sinal de menos menos b ao quadrado menos b e só troquei a ordem dos fatores que não tem nenhum problema como eu passei esse cara para o outro lado e esse também só sobrou do lado direito o zero e nós temos o seguinte um número complexo qualquer só é igual a zero quando a sua parte real e a sua parte imaginária são ambas nulas então nós podemos escrever o seguinte como esse número complexo aqui todo é igual a zero esse cara aqui é igual a zero que é a parte real dele ou seja é o mesmo que dizer que o a é igual a 2b ao quadrado porque 2b ao quadrado menos 2b ao quadrado é zero então eu escrevi aqui a igual a 2b ao quadrado e esse cara aqui também é zero para ele ser zero só se o b ao cubo menos b for igual a zero então eu escrevi essas duas igualdades que foram deduzidas do fato desse número complexo aqui ser igual a zero agora repare que essa igualdadezinha aqui b ao cubo menos b igual a zero pode ter seu lado esquerdo fatorado b ao cubo menos b você pode pôr o b em evidência então fica b que multiplica b ao quadrado menos 1 para verificar que essa fatoração está correta basta multiplicar aqui fazer a distribuição e verificar que dá realmente isso aqui só que apareceu b ao quadrado menos 1 o 1 pode ser enxergado como 1 ao quadrado e isso aqui como uma diferença de quadrados então é o produto da soma pela diferença então b menos 1 vezes b mais 1 para que eu fatorei tudo isso? porque eu sabia que isso aqui era igual a zero e que isso dava para fatorar fatorando a gente tem esse produto aqui com 3 fatores igual a zero e daí dá para a gente tirar algumas conclusões veja de onde concluímos que devemos ter o que? b pertencente ao conjunto menos 1 0 ou 1 porque nós concluímos isso dessa expressão aqui por causa do seguinte aqui é um produto que está dando igual a zero isso só acontece se pelo menos um de seus fatores for nulo para esse fator ser nulo o b tem que ser zero para esse fator aqui ser nulo o b tem que ser 1 e para esse fator aqui ser nulo o b tem que ser menos 1 então a gente conclui que o b pertence a esse conjunto menos 1 0 e 1 porém no início da questão nós sabemos que o b e o a são ambos positivos como o b é positivo e o b está nesse conjunto que possui único elemento positivo o 1 concluímos que o b é igual a 1 ora se o b é igual a 1 a gente pode substituir bem aqui e encontrar facilmente que o a é igual a 2 daí a alternativa correta é a alternativa d porque ele pede o valor de a e o valor de a é 2 se ele também pedisse o valor de b o valor de b seria 1 então nós temos aí mais uma questão do im resolvida aqui neste canal se você tem alguma dúvida qualquer que seja ela a respeito dessa questão coloque aí nos comentários que eu vou tentar elucidar caso seja necessário eu posso até fazer um outro vídeo só comentando a sua dúvida eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você se você gostou por favor clique em gostei e ajude este canal a crescer não se esqueça também que você pode se inscrever no canal e dessa forma você vai ficar sabendo toda a vida que eu lançar um novo vídeo a gente fica por aqui um abraço e até a próxima tchau tchau